Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí mais uma vez para voltar com aquela nossa série Inferno de Balas E o jogo da vez é o Dodonpatch Resurrection Conhecem ele? Bom, Dodonpatch faz parte de uma série bastante conhecida no Japão E também fora do Japão É produzido pela Cave E é um dos bullet hell mais intensos que você vai conhecer na sua vida São muitos tipos Bom, sem mais delongas, vamos lá conhecer logo o game, né? Vamos escolher aqui o perfil do Tio John O jogo já está todo configurado, está tudo pronto para a gente Então a gente vai começar Bom, eu andei treinando bastante no modo Xbox 360 E é onde a gente vai jogar, né? Dessa vez Vamos lá Vamos dar Start E vamos começar, porque o jogo já está todo pronto aqui Temos três naves, né? Cada uma com um tipo de tiro diferente Eu... Sempre me acostumei mais com essa nave aqui Ela tem um tiro um pouco mais espalhado E um tiro concentrado Que eu já estou acostumado a jogar com ela, né? E temos três estilos de bomba Bom, eu estou jogando mais com a Style Estou jogando mais com esse modo Vamos lá, então? Se você usar o tiro espalhado, a nave fica rápida Se você apertar e segurar o botão, a nave fica mais lenta Que é para você desviar de forma mais fácil dos tiros Um tiro espalhado, ele é um pouco mais fraco Porém, ele acerta mais alto, né? Por ele ser justamente espalhado E aí você tem que usar essa habilidade A nave mais rápida, né? A nave fica mais rápida, né? A nave fica mais rápida, né? Esse tipo de jogo é até difícil para a gente falar, né? E comentar enquanto joga Mas eu estou tendo quase um vídeo novo Perdi o outro nome Eu venho treinando ele, mas Tem algumas semanas que eu não jogo Venho treinando algumas semanas atrás Na verdade, esse vídeo está bem atrasado Eu já deveria ter feito ele há mais de um mês Mas por outros projetos estarem em andamento, né? Prefiri terminar os projetos que estavam em andamento Vamos aí para o chefe agora Os chefes, é interessante usar aquele tiro mais lento Segurando o botão de tiro Você consegue ter uma chance melhor de desviar os tiros Agora está ferrado Acabou a bomba Enquanto a bomba Ah, quase deu para desviar, cara. Vocês estão vendo como é que é o negócio. Nada fácil, né? Bom, perdemos uma vida. Gastei todas as mãos. Não foi um saldo muito positivo. Vamos ver se eu consigo melhorar. Esse jogo também tem uma filha sonora sensacional, cara. Muito bonito. Aliás, quase sempre, né? Os humanos têm essa característica, né? Para ficar sem espaço para usar bombas. Eles sempre na sonoria, né? Na maioria dos shooters que eu conheço tem músicas boas. Sejam eles novos ou antigos, né? Sub-chefe aí, né? Olha só o espaço que a gente tem para escapar disso aqui, gente. Olha só a insanidade. Não teve jeito. Ainda bem que está no alto-bomb, né? Meu Deus! Sem chance, né? Morre de graça. Tem um amigo meu, o Jonathan. Ele é viciado, né? Nesses jogos de nave. Ele se amarra demais, né? Ele realmente é muito melhor do que eu jogando esses jogos. Inclusive, ele se aprimora, né? Ele tenta descobrir porque não é só andar e matar todo mundo nesse jogo de nave. Como a gente já explicou num outro vídeo, né? Que eu fiz com esse amigo, Jonathan. Os jogos de nave. Esses Bullet Hell. Eles têm toda uma mecânica, né? De pontuação. E você tem que fazer, né? Tipo, correntes. Matar inimigos de cores variadas, né? Para poder fazer tipo uma corrente aqui. E fazer pontuação. Outros são de matar inimigo em sequência, sem parar, né? Você tem que estar sempre acertando algum inimigo. Um intervalo mínimo de acervo entre um e o outro. E vai fazendo uma chain também. Cada jogo de nave, né? Cada Bullet Hell tem o seu... As suas particularidades. As suas regras aí da pontuação. Cara, difícil, cara. Difícil. Sem espaço nenhum para passar ali. Ó. Meu Deus. Meu Deus. E vamos no primeiro e continue já. No segundo, Jeff. É legal que os chefes viram tudo no final e viram um robô, né? É bom, né? Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Na série do Dom Pet, geralmente tem muitos inimigos tipo insetos mecânicos. Coisas assim desse tipo. Nesse aí já são tipo humanoides. Robôs humanoides. Interessante também. Lembrando que a gente tá jogando a versão do Xbox 360, né? Caso você não tenha reparado. O cara fica impressionado com a quantidade de tiros na tela. Porque tipo assim, cara. É insanidade. Você fica praticamente sem espaço. Você vai chegando, vai chegando para o lado, para o lado, para o lado. E daqui a pouco chega uma outra onda de tiros que vai te pressando ali. E tudo fica sem onde. Sem ter para onde escapar. Igual agora. Praticamente sem chance, cara. De novo. Vamos soltar um bomba ali. Realmente não tinha para onde ir. Ai meu Deus. Ainda bem que a gente não tá jogando em só uma ficha, né? Se for só uma ficha nisso aqui, ia ser insanidade. Não dá não. Ai meu Deus. O primeiro do Dom Patti. Que é a continuação de Dom Patti. Eu consigo jogar legal, na boa. Eu consigo até fazer só uma ficha nele aí. Claro, eu consigo fechar ele com uma ficha, né? Eu consigo fazer uma graça. Opa! Consegui escapar ali. Que foi um mito. Ficha, hein? Um lugar dessa eu vou fazer no Dom Patti só uma ficha para vocês verem. Que é um jogo que eu já joguei bastante. Eu joguei bastante a versão de Saturno. Então eu acostumei com ela, né? Acostumei bastante. Jogava direto ela. Estava sempre fechando, cara. Eu não consigo continuar, mas... Sempre fechando. Um jogo que eu tava sempre fechando. Sempre fechando. De pra onde ir, cara. Você tem que ter cruz e a espada aqui. Entre as naves kamikaze e... Corrilhão de tiro ali na tua cabeça. E agora? Sem chance. Ai, caramba! Eu acho que isso aqui é mais insano que o... O Mushihime Sama, não é não? O Mushihime Sama eu acho que... Ficou pra trás nesse aqui. Que é da mesma produtora. Não sei se vocês conhecem. Eu já fiz vídeo dele também. Tem vídeo do Mushihime Sama. Do Mushihime Sama. E do Mushihime Sama Tari também. Opa! Que conquista! Que delícia! Deixa eu sair daqui, desgraça! Opa! Bomba! Vem pra cá! Vem pra cá, bombinha! Vamos lá! Uma bombinha na cabeça, desgraçado! Vem pra cá! Vem pra cá, espeta! Vem pra cá! É sério mesmo? Era isso? Caraca... Vem pra onde ir? Vem pra onde ali? Vem pra onde ali. que escapa aqui? Jonathan meu amigo, me ajuda. Como que escapa ali? Gente, como é que eu faço aqui gente? Agora estou chegando perto da última forma dela, da última parte de sangue. Cara, não tem pra onde ir. Olha o espacinho que tem cara, Jesus! É a Vera isso gente? Caramba! Brincadeira em! Vamos continuando! Não tem pra onde ir, como é que faz aqui? Que isso gente! Brincadeira de uma luz isso aqui! Esse jogo é realmente um inferno de bala galera! Esse fez juiz a série! Dá uma olhada cara! Tem, tem como! Tem como pensar em escapar! Próxima vez eu vou ter que jogar no Novice, cara! Novato, meu modo Novato! Eu vou jogar no modo Xbox 360! Ah não! O que é isso cara? Já chega lançando uma... Cachoeira de tiro aqui na minha cabeça! Tá, aqui eu! Aqui eu! Aqui eu! Aqui eu! Aqui eu! É e aqui! Aqui eu! Se eu bater alguma coisa eu vou morrer. Vamos lá. Entende aí, como é que faz para passar nesse parque de inversão ali? Aquela roda gigante de tiro ali. Os aviões passam pelados, despejando ódio na cabeça de todo mundo. Meu Deus, deu um espaço para eu sair. Milhões de aviões de helicópteros ficando em casa. Quando aparece aquele canhão giratório ali, é certo que as minhas bombas estão indo embora, não tem para onde escapar. Caramba! Vamos morrer! 3 de uma vez! Covardia! Fico imaginando alguém jogando isso aqui no fliperama, porque esse jogo tem para fliperama. Só no Japão, mas tem. Ninguém nunca vai ver por aqui um fliperama desse, mas ele tem. Fico imaginando aquele asiático, meu irmão de olho puxado, virando isso aqui com uma ficha, cara. Sem perder vida, sem perder nada. Tem até certa dificuldade de acreditar que aquilo seja real, cara. Já vi alguns vídeos aí. Principalmente o do Mushirri Mensano Futari, que é insano, cara. A quantidade de bala daqui. O pessoal jogando, virando, matando o último chefe lá sem morrer. E aí? Para onde eu vou? O chefe vem em cima de mim. Sem esperança nenhuma de ficar ali. Caramba! Olha o espaço, gente! Olha o espaço que eu tenho! Nenhum! Encontrar aqui. Menino nessa orbe do inferno aqui. Foi isso, gente. Aí é covardia demais. Acabou mais bomba, cara. Tem pra onde correr. Última forma. Uma raiva que a gente perde bomba assim. Ai, caramba. O que eu faço? Caraco. Insano, cara. Vou pegar mais pontinha aqui. Ele sobrou. Caramba, hein. Eu idiolo. Vamos lá. Esses jogos costumam ser curtinhos, né? Eles não costumam ser muito longos, não. Vamos durar em média aí 20 a 30 minutos pra chegar no final. Vou confessar que eu não virei isso aqui ainda. Tava só treinando. Gente, como é que eu escapo aqui, cara? Sem chance alguma. Cara, esse bicho aqui não morre. Não morre de jeito nenhum. E é bom movido. Tira o vindo na minha direção. Morre, maldito. Morre, maldito. Morre, que engraçado. Ai, tem outro. Ai, ai, ai. Vamos lá. Concentração, tio John. Concentração, tio John. Que a bomba arranca um talo bonito de vida dele. Ah, para de sacanagem. O que é isso, cara? Vamos conseguir desviar daqui. Não sei nem como. Vai tirando o espaço da gente todinho, cara. Aqueles aviões kamikazes ali. Vem para onde ir, cara. Fica sem espaço algum. E não para de vir. Parece que está aqui pelo meio mesmo. Desviando das balas e dos bichos. Como é que escapam disso aqui? Caramba. Ah, para onde eu vou? Para onde eu vou? Caramba. Eu morri. Caramba, eu estou no bom sequência ali. Ou seja, eu tenho essas duas vidas. Ah, de novo, cara. Esse carrossel holandês aí. Ele entrou ali, cara. Ele acaba com as bombas. É só para acabar com as bombas da gente. Ele não tem onde escapar. É, a bomba vai atirar sozinha. Ele perde a vida. Para onde eu vou, gente? Isso. Como? Para onde? Eles não espodem. Não dá para matar ele. Sai para lá. Sai para lá. Ah, brincadeira isso, cara. Vamos brincar sério. Vamos brincar sério. Vamos brincar sério. Não tem, é só para acabar com a ordem bomba, cara. Aquilo ali. Acaba com toda a ordem bomba. Caramba. Acabou com a ordem bomba e mata. Ai. De novo, esse carrossel. Desgraçado, cara. Que bom dia, cara. Miserável, cara. Concentra nele e deixa as bombas ir embora. Não tem jeito. Ha, ha, ha. É engraçado, cara. Quê? Não foi um chefe, não? Que isso? Bombinha, vem cá, bombinha. E aí, agora vamos pegar aquela bomba ali. A bomba está indo na tela. Só não tinha como chegar nela. Morram todos. Engraçados. Nossa, o que é isso, mano? Duque. E aí fica difícil, hein? Caracons. Legal, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí? Pra onde o John vai? Pra onde que eu vou agora? Caraca, porra! Caramba! Será que ele é o último chefe? Aquela dificuldade que foi a fase, caramba! Tem que ser segurando o botão pra poder a nave desviar contigo. Bem devagar. Consegui ver aqui! Opa! Tá muito aleatório ali! Isso! O espaçamento falhou ali, senão eu não consigo ver! Vai! Vai! Primeira parte só! Ai ai, se for de novo carrocelo vai ser bravo! Última bomba! Agora é vida! Se eu tô com alguma coisa é vida! Aaaaaah! Vamos continuar! Será que a bomba solta aqui? A gente nem sabe de onde que eles tomaram o tiro, cara! Tanta bala na tela! Tá indo bem, desviando ali, legal! Tá indo bem, desviando ali, legal! Ai! Agora ferrou! Calma, bomba! Última forma! Carrocelo! 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 Tinha que ter o carrocelozinho! Não podia deixar de ter! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Morreu! Vai morrer! Não pode ter nenhuma surpresa! Tá rindo? É perfeito jogar então! Pô, ainda tem mais uma fase, cara! O que que vai vir agora? Ah, tá! Se é que tivesse... Pelo visto é o final agora, né? Ou será que não? É o final! Terminou! Vamos botar aqui o nosso record! Tio John! Com muitos continues! Hahaha! Mas fechamos aí o Dodompat resurrection! Hahaha! Bom galera, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, já sabe né? Deixa aquele like! Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também no canal, tá bom? Se você... Deixa também nos comentários aí o que você achou, se você gostou... Se você conhece esse jogo, se você já tinha jogado, se você conhece a série Dodompat, tá bom? Diz aí nos comentários pra gente! E diz também se você quer ver outros jogos da série Dodompat aqui no canal também, tá bom? Bom galera, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo! Valeu!